Atos 2, 44, diz assim irmãos, ó, e todos os que criam estavam juntos, diga juntos, e tinham tudo em comum. Observa, aqui está falando dos cristãos, do povo de Deus, lá no início da igreja, no livro de Atos. E o texto diz que todos os que criam estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. Um, curva sua cabeça um instante, pai obrigado pela tua palavra, eu peço que o senhor use para falar com a tua igreja, falar com a tua noiva nessa hora, com aqueles que estão em casa, onde houver um servo e uma serva tua, que essa palavra venha a trazer edificação, venha a trazer, ó Deus, força e renovo, eu oro dessa forma em nome de Jesus, amém, amém. Meus amados, o livro de Atos é o livro que conta, narra o início da história da igreja, escrito pelo doutor Lucas. E é o único livro da Bíblia que não terminou ainda, ele não termina em si com um ponto final. Por quê? Ele conta a história do começo da igreja, mas a igreja ainda está aqui, Antoniel. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o livro de Atos continua sendo escrito, não mais na Bíblia aqui, mas escrito, a história da igreja não acabou. Então, Atos vai até o capítulo 28, é isso, 28, e aí quando finaliza ali, ele não simplesmente muda, ou acabou a igreja, não, a igreja continua acontecendo. E é que conta o início, o início de tudo, o capítulo 2, eles tinham acabado de passar pelo dia de Pentecostes, a igreja estava avivada, estava pegando fogo, estava todo mundo com o coração cheio. E eles começaram a ter algumas atitudes assim, estranhas para a nossa realidade. Por exemplo, o texto fala que eles vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Por que que eles faziam isso? Não era um mandamento da igreja, mas a ideia deles é o seguinte, eles achavam que Cristo voltaria naquele tempo. Então, eles diziam, por que que eu preciso dessas coisas? Propriedades, casas, eles depositavam tudo e viviam cumprindo o propósito de Cristo, que era anunciar o Evangelho. Eles anunciavam o Evangelho por toda parte e tal. Aqui no capítulo 244, nos ensina algo interessante. Eles estavam sempre juntos. E essa semana, Deus me deu uma palavra, que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui, no Discipulado, com o pessoal na terça-feira. Vou mais a fundo. E quero compartilhar com vocês. Vocês sabiam que existe uma grande diferença entre estar perto e estar junto? Observe, nem todo mundo que está perto de você, de fato, está junto com você. Ok? Mas vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas para você entender onde eu quero chegar, observe o seguinte. O nosso Deus, ele é Deus de alianças. Amém, gente? Alianças. O que é uma aliança? Uma aliança, ela é um pacto que é realizado entre as pessoas. Por exemplo, você realiza alianças com pessoas. Mas vamos trabalhar aqui diretamente com Deus. Na Bíblia inteira, tem oito alianças que Deus faz com os homens. Eu digo os homens, seres humanos. Em toda a Bíblia, Deus fez oito alianças com os seres humanos. A mais linda de todas que eu acho, claro, depois da cruz, com Cristo, é a de Gênesis capítulo 9. Acha aí, Carlinhos. Gênesis 9, 16 para mim. Porque toda aliança que Deus fez, Deus deixou um sinal. E esse é o único sinal visível que nós vemos constantemente aqui em Surubim, inclusive. Vamos lá. Gênesis 9, 16. Estava, ou perdão. Estará o arco-íris nas nuvens e eu o verei. Para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Deixa eu você entender aqui. Noé tinha acabado de sair daquele processo do dilúvio. Ele tinha a missão de repovoar a terra. E Deus falou assim, Moisés, Noé, vou fazer uma aliança contigo e com a humanidade. Nunca mais eu vou destruir a terra com água. E para poder celebrar essa aliança, o que é que Deus faz? Deus dá um sinal a Noé. Qual foi o sinal? O arco-íris. Então, quando você vê um arco-íris, aquela coisa mais linda que você vê, não tem ouro embaixo dele, feita a música que você aprendeu. Não adianta querer você, eu vou correr com o arco-íris, não. O arco-íris nada mais é do que o símbolo de uma aliança que Deus fez com Noé há milhares de anos atrás. Mas toda vez que você vê o arco-íris, é Deus dizendo o seguinte, minha promessa está de pé. Eu não vou destruir ninguém com a humanidade com água ainda. Percebeu que o arco-íris só aparece assim, geralmente em tempos nublados, quando está próximo de chover? Já viu isso? Então, quando você vê que vai começar a chover, e você vê o arco-íris, é Deus dizendo o seguinte, calma, não vai ter dilúvio não. Eu não vou destruir mais essa terra com água. Deus é bom ou não é, gente? A aliança dele que ele fez com Noé em Gênesis 9, dura até 2020, e vai continuar durando até a volta dele. Gente, das oito alianças que Deus fez com o homem, Deus não quebrou nenhuma delas. Mas todas elas foram quebradas. E não foi Deus que quebrou. Toda quebra de aliança que teve na Bíblia, foi o homem que quebrou, não foi Deus. Deus fez uma aliança com Adão. Quem quebrou a aliança? Deus ou Adão? Adão quebrou. Deus fez uma aliança com Noé aqui. Noé, não vou destruir a terra com água. Mas, um pouquinho mais à frente, os descendentes de Noé se revoltam contra Deus e criam a torre de Babel. E entristece mais uma vez o coração de Deus. Então, toda aliança que Deus faz, Deus, Ele não quebra alianças. Assim como as suas promessas, toda promessa que Deus faz para o povo, Deus não quebra as suas promessas. Se Deus prometeu algo para você, você pode ficar certo que Ele vai cumprir. Essa é uma certeza muito interessante que nós temos. Quem aqui, senta no coração, que tem algumas promessas de Deus que ainda não se cumpriu em sua vida? Quem alguém tem aqui também? Então, veja só. Pode ficar certo em uma coisa. Deus vai cumprir. Se de fato Deus prometeu, pode passar muito tempo. Mas nunca esqueça do seguinte. No dia que Davi foi ungido rei de Israel, não apareceu uma carruagem real com um tapete vermelho, dizendo assim, Venha, meu filho, você foi ungido rei, agora você vai ser conduzido ao trono. Davi, entre derramar óleo na cabeça e sentar na cadeira em todo Israel, passaram-se mais de 20 anos. Há um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. O que você faz nesse período vai determinar se você vai chegar até a promessa ou não. Porque, meus irmãos, os desafios virão e a tentativa do diabo é fazer com que eu e você quebre nossa aliança com Deus. Porque ele sabe que se nós quebrarmos, Deus não cumprirá a sua parte no acordo. É simples assim. E o inimigo, ele sempre luta para você quebrar a aliança. Para você quebrar o pacto que você tem com Deus. Através do pecado, através de uma série de decisões erradas, de escolhas erradas. Quem me entendeu até aí, diz amém. Então, essa aliança eu acho muito bacana com Deus, que é o arco-íris. Porque até hoje a gente sempre, sempre vê ele na estrada dirigindo, você vê ali o arco-íris. Nossa, Deus está relembrando, não vou destruir essa terra com água mais uma vez. Toda aliança, ela gera um símbolo, não é? No caso de, com Noé, foi o arco-íris. Quando nós casamos, tem algo que sela essa aliança, não é? Aliás, aqui de fato é uma aliança, não é? Alguém está com a aliança aí? Glória a Deus. Quer dizer o seguinte, quem vê alguém com a aliança, sabe o seguinte, essa pessoa tem compromisso. Então, sai para lá. Em nome de Jesus. Tem gente que não gosta de usar a aliança, isso é pecado. Se o seu marido não usa aliança, irmão, conversa com a gente, quer orar por ele com posição de mãos, para libertá-lo. Estou brincando. Mas veja só, quando você usa uma aliança, você está dizendo o seguinte, eu não tenho vergonha de dizer que tem dona. Não é não? Que eu tenho um compromisso com alguém. Que alguém, que eu selei um compromisso, e o símbolo desse compromisso é uma aliança. É uma das formas, e olha que, praticamente no mundo inteiro, o casamento é representado pela aliança no dedo da mão esquerda. Não é? Pronto, nós chegamos na Etiópia, não sabia falar inglês. Muito menos Etíope. A moça do hotel tentou perguntar para a gente se nós éramos casados. E ela fez lá um gesto para lá, um negócio, e fez assim, né? A única forma de mostrar para ela que era casado foi a aliança. Não, somos casados. Tudo bem, então sejam bem-vindos ao hotel. Então, a aliança, ela é conhecida no mundo todo. Aonde você chegar? Se alguém ver uma aliança, vai saber se a pessoa tem compromisso. Então, vaza, sai de perto, entendeu? Mantenha a distância regulamentar. No caso do coronavírus, é um metro e meio. Alguém com a aliança, é cinquenta metros. Distância, tá bom, entendeu? Amém? Então, veja só. Alianças, elas devem ser, elas têm essa representação. Nós fazemos alianças, por exemplo, com pessoas através do casamento. O casamento é uma aliança. Agora, observe, toda aliança quebrada com pessoas, com Deus, com quem quer que seja, gera maldição. Nunca alguém vai quebrar uma aliança e vai sair dela no lucro, o abençoado. A vítima sai no lucro. Agora, quem quebra aliança, carrega consigo maldições. Sabia disso? Olha na Bíblia, todo mundo que fez uma aliança e quebrou, se deu mal. Todos que assumiram compromissos, que honraram aquele compromisso e quebraram essas alianças, essas pessoas tiveram grandes problemas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele leva muito a sério a palavra que sai da nossa boca. Tudo que Deus fala, Deus leva a sério. E Ele espera dos seus filhos o quê? Que eles cumpram também aquilo que eles falam. Quantas pessoas eu ouço dizer o seguinte, Olha, pastor, nunca mais eu vou deixar Jesus. Às vezes estão no leite no hospital e estão lá, alguém vai lá, fala de Jesus para ela e fala assim, Eu quero Jesus e vou ficar para sempre com Jesus. Na primeira, primeiro mês em casa, dois meses, ele corre para a balada e esquece de Jesus. Agora eu pergunto a você, Deus esqueceu do que Ele falou lá no hospital? De jeito nenhum. E lá na frente a vida pega Ele. Ele vai ter que dizer assim, realmente, poxa, quebrei uma aliança, eu fiz, assumi um compromisso com Deus. E quebrei esse compromisso. Nunca quebre uma aliança com uma pessoa ou muito menos com Deus. Porque toda aliança vai trazer consigo problemas. Muitos problemas. Quem entendeu até aí? Amém, igreja? Faça tudo para não quebrar um compromisso, para não quebrar uma aliança que você fez. Porque vai atrair maldição para a sua vida. Então, gente, a aliança do casamento, em Marcos 10, fala sobre isso, onde Deus fala o seguinte. Põe lá, Carlinhos, Marcos 10, 6 a 9, eu tenho um tempo aqui ainda. Marcos 10, 6 a 9, diz assim, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. É sério isso, gente, está na Bíblia, é ciência, viu? Só tem macho e fêmea. O resto é gambiarra. Versículo 7. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, uniciar a sua mulher e serão ambos, os dois, uma só carne. E assim, já não serão mais dois, mas uma carne. Olha que poesia. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Vamos de trás para frente? Versículo 9 diz, portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Então, por que é que casamentos acabam? É só você perguntar para o texto aqui. O que Deus juntou, ninguém se repara. Mas o que não foi Deus que juntou, acaba, viu? Deixa lá no 10, vai lá para o 10, varão. Aí você entende, por que o Brasil é campeão de divórcios hoje, de alianças quebradas? Porque muitas alianças, Deus está fora dela. Deus não selou essas alianças. Ou seja, o que faz a diferença é Deus estar no meio, gente. Sabe o que eu acho interessante e inteligente? Aquele casal lá de Cana da Galiléia. Aquele casal, eles foram casar e convidaram Jesus e a família para o casamento. No dia que houve, no momento que houve um desastre lá, que acabou o vinho, Jesus estava lá para fazer milagres. Uma dica para você que é solteiro, pelo amor de Deus, chama Jesus para o negócio. Relacionamento só dá sério se for a três. Você, a outra pessoa e Jesus. Pronto. Aí selou o negócio. Porque senão, aquilo que Deus juntou, homem nenhum pode separar. Vai para o nove. Mas aquilo que foi o ser humano que juntou. Tem gente que é os pais que juntam. Vai, vai. Ela empurra, né? Você vai, entra numa parada dessa aí. Vai dar errado depois. Não tem como funcionar. Porque é aliança forçada. Mas uma aliança que Deus faz parte dela, vem tempestades, né? Vem batalhas, vem dificuldades. Mas a casa se mantém de pé. Por quê? Porque Deus está nessa aliança. Amém, gente? Glória a Deus. Então, que Deus preserve nossas alianças, gente. Você que fez uma aliança, assumiu esse compromisso no matrimônio. Que Deus te ajude a honrar essa aliança até o dia da morte. Até o dia que você prometeu. Você não falou, não foi? Vou, prometo, honrar, amar, respeitar. Até que a morte os separe. Então, esquece a ideia, né? É preciso ir até o fim, em nome de Jesus. Amém? Então, a segunda aliança que nós fazemos. Nós fazemos uma aliança, por exemplo, com os lugares que nós fazemos parte. Por exemplo, você faz parte de uma igreja, você tem uma aliança com aquela igreja. Igreja que eu faço, eu falo denominação. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Todos nós. Todos os cristãos do mundo todo fazem parte de uma única igreja, que é a igreja de Jesus. Mas, imagina você. Um jogador, ele precisa de um time para atuar. Não é não? Um soldado, ele precisa de um... Está alistado em um exército para poder lutar. Ele pode sair por aí com a arma e dando tiro para todo lado. Ele tem que estar alistado. Ele pode ser um bom soldado. Ele pode ser um bom atirador de elite. Mas, se ele não está alistado em uma guarnição, pouco adianta. Então, quando nós fazemos parte de uma denominação local, da chamada igreja local, como a Viva Fé, como tantas outras igrejas, você tem que entender o seguinte. Eu tenho uma aliança com aquele lugar. Se você foi batizado naquele lugar, você firmou a sua aliança publicamente para todo mundo. Então, há uma aliança. E essa aliança deve ser respeitada. Sabe o que nós vemos por aí afora? Muitos cristãos que não respeitam a aliança com o ambiente que ela está. E, geralmente, elas querem levar a vida do jeito delas. Por exemplo, eu sempre uso essa situação. Uma jovem, uma vez, mandou uma mensagem para mim. Pastor, É errado cortar o cabelo? Olha que pergunta malanda. Porque eu conheço já a peça. Eu disse, Por que você está perguntando isso? Ela falou, É porque aqui na minha igreja o pastor não deixa eu cortar o cabelo, não. Ele disse, Então, não corta o cabelo. Ela fez, mas é pecado só. Olha o seguinte, No nosso caso aqui, não vejo problema algum. Agora, se você está aí, deixa esse cabelo chegar no chão. Por que? Você se submeteu, você tem uma aliança com esse lugar. Então, cumpra a aliança, De acordo com o que está determinado aí. Não queira arrumar confusão, não. Ela falou, é mesmo, né? É mesmo, pronto. Veja só, As pessoas, elas têm prazer, Às vezes, de quebrar a aliança. Se eu estou em um ambiente, Eu estou sujeito às regras daquele ambiente. É ou não é? Ok? Aqui, o casal senta junto, né? Amém? Senta junto, bota a mãozinha no ombro, Abraça, ora junto. Mas tem lugares por aí afora, Igrejas, que o homem senta longe da mulher. Amém? Se você faz parte de um ambiente como esse, Então, respeite aquele ambiente. Deixa a mulher num canto, vá sentar em outro. O que não pode é você, Às vezes, a pessoa está dentro de um ambiente, Brigando contra o próprio ambiente. Não tem lógica. Somos nós que temos que nos adequar Às alianças que nós, Compromissos que nós honramos, Que nós assumimos. Amém, minha gente? Vamos lá. Fazemos aliança com igrejas. Fazemos alianças com Deus. Agora, muitas vezes, o que acontece? Dentro dessa aliança, A gente não consegue cumprir. Então, a gente começa a se rebelar. Ou seja, a lutar contra a aliança Que nós mesmos fizemos. Não é estranho isso? Por exemplo, uma aliança no casamento. A gente tem que sempre voltar A assistir os exemplos mais comuns Que a gente tem de alianças. Casamento, por exemplo. Quando a pessoa está ali e fala assim, Rapaz, não estou gostando de tu mais não. Aí, qual é a primeira coisa que faz? Começa a arrumar defeito na outra pessoa. É claro que ela está há 15, 20, 30 anos ali. Ela sabe que aquela pessoa tem um monte de defeito. Ela já conhece. Mas ela começa a exaltar os defeitos. É, falando no cozinha bem. Ou, sei lá, o cabelo está feio agora. Engordou. Inclusive, é um caso sério, né? Hoje a balança. Começava com os irmãos ontem. A gente estava comendo lá. Repetimos uns 5 vezes o cachorro quente. E aí, a gente estava dialogando com o papo de um homem. A gente estava dizendo o seguinte. Que a missão da mulher, irmã Rosa, É deixar o homem feio. É para ninguém olhar. Pode ver que a primeira parte... A primeira coisa que ela faz é engordar o marido. Pode ver. Geralmente, quem casa engorda. Raro. Salva algumas exceções. Mas, geralmente, o marco não está fitness bonitinho. Quando o casal, meu irmão, essa barriga vai crescer. E aí, é a missão da esposa. Para ninguém olhar para ele. Ninguém pode olhar para ele. Então, ela deixa ele feio. Enfim. Mas, vamos lá. O que acontece? Quando a gente quer quebrar uma aliança, o que a gente faz? A gente dá uma desculpa. Ah, você não quer mais não por causa disso. Por causa daquilo, daquilo outro. Mas, espera aí. Toda vez que eu sento com um casal, por exemplo, Que está ali. Ah, não dá mais. Não dá, não dá, não dá. Eu sempre penso o seguinte. Ora, vocês lembram? O que vocês disseram lá no altar? Ou era brincadeira? Aliás, eu acho que é o seguinte. É na minha cabeça, né? Assim, não é regra aqui não, tá? Mas, eu imagino que um casal que fez uma aliança, que está há 10, 20 anos ali de estrada, construiu família, tudo. Eu acho que, se eles decidem se separar, eles deveriam fazer o seguinte. Faz uma festa de novo. Chama os convidados, a testemunha. Todo mundo estava lá no dia do casamento. Reúne todo mundo de novo e fala assim, bom, é o dia do desmancho. Vamos desmanchar aqui. Né? E, vamos lá. Eu quero tu mais. Não, entendeu? Eu estava brincando. O negócio não era sério. Não, tal, tal, tal. Porque é um negócio muito sério. Sabe? E as pessoas, às vezes, vão voltar por brincadeira. É claro que tem situações que a coisa desanda no meio do caminho, a pessoa realmente muda. Não é assim? Não é triste? O cara era gente boa. Um cavaleiro, abria a porta do carro e tudo. Depois que casou, ele sai com o carro com a porta aberta mesmo. A mulher já puxa o carro, vai embora. A casa vira um inferno dentro de casa. Aquela... É terrível, né? Eu prefiro uma irmã divorciada do que morta. Então, são os princípios nossos aqui. Não dá? Não dá. Fazer o quê? Agora, o que não pode é por brincadeira, qualquer coisa. Ah, não quero mais não. Não quero mais não. Não quero mais não. E aí, meu irmão, a coisa vai. Sai quebrando alianças. E toda aliança quebrada gera consigo maldições. E como é que fica depois? É claro que sempre tem uma parte que quebra a aliança. Quem quebra a aliança está debaixo de maldição. Mas a vítima está livre para ser uma bênção. E para seguir a vida. Amém, gente? É assim que funciona. Com Deus, geralmente, quem quebra é o homem. Então, Deus é inocente. O ser humano é que é culpado. Vamos lá. Então, muitas vezes. Por que a gente quebra tanto alianças? Porque há pessoas que é o seguinte. Elas estão perto, mas não estão juntos. Volta o novo ao casais. Tem casal que vive perto o tempo inteiro. É um grude, né? Ali você fala, meu Deus do céu. Até para ir para o banheiro e vão juntos. Vão ficando na porta do banheiro vigiando o outro. Estão ali perto o tempo todo. Mas não quer dizer que está junto. Volta lá para Atos 2,44, por favor. Irmãos, aprendam isso aqui, pelo amor de Deus. Você tem aliança, fez alianças? Beleza. Agora, há pessoas que têm alianças, que estão perto, mas nunca estiveram de fato juntos. E isso é muito sério. Por exemplo, Judas. Judas, ele tinha uma aliança com Jesus. Ele estava perto de Jesus, mas nunca esteve junto de Jesus. Por quê? Ele fazia parte do ciclo próximo de Jesus. Ele recebeu as instruções de Jesus. Ele se alimentou com pão multiplicado. Ele vivenciou milagres ali com os discípulos. Mas Judas tinha uma agenda própria. Ele tinha ideias próprias. Na cabeça de Judas, Jesus iria fundar um partido político e iria sentar na cadeira de César. Ele seria o imperador romano. Judas queria isso, uma revolução. Mas Jesus queria outra coisa. Judas nunca aderiu à agenda de Jesus. A verdade é essa. Ele tentou. O que é que eu posso ganhar por aqui? Tanto é que a Bíblia fala que ele retirava da oferta escondido dinheiro. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Vê que diz mantê-lo. Então, observa o seguinte. Judas estava perto, mas não estava junto. Toda pessoa que anda perto de você, está junto de você mesmo? Eu volto para os casais de novo. Tem casal que vive perto, mas não está junto. Eles vivem perto, grudados o tempo inteiro. Anda junto, trabalha junto, vive junto, dorme junto, come junto. Mas o coração, ó, está longe. Está longe. Acabou. Não está, não está junto. Olha o que a Bíblia me ensina aqui, ó. Todos se criam e estavam juntos. Não só perto, mas juntos. Eu tenho aqui muitas pessoas aqui na igreja. Gente, homens de Deus, mulheres de Deus, é uma bênção. Mas tem irmãos aqui que eu raramente converso com eles. Eles geralmente são acompanhados por outra pessoa. Já tem pessoas que estão lá na África. Quase todinho que o pastor José fala comigo. Ou seja, ele está longe. Mas está junto. Porque mesmo longe, fisicamente, geograficamente. Mas estamos juntos em propósito, em unidade, etc. Enquanto que há pessoas que estão na cidade. Às vezes moram na própria cidade. E a gente não tem tanta proximidade, assim. Claro, não quer dizer que esteja errado. Quer dizer o seguinte. Que geograficamente, gente. Está perto. Não quer dizer que está junto. Então tenha muito cuidado. Você que está em casa acompanhando. Você que está aqui. Certifique-se de que as pessoas que estão perto de você. Realmente estão junto com você no propósito. Lá no trabalho. Vai contratar alguém. Essa pessoa está só perto ali. Ou ela vestiu a camisa e está junto com você ali. É na igreja. É em tudo. Essas mulheres que Deus está levantando para cuidar de outras. Para abençoar outras. A meta que eu tenho para elas é o seguinte. Certifique-se de que essas mulheres que estão acompanhando. Não estão só perto. Mas estão junto de vocês. Estão com o mesmo propósito. Estão com o desejo de aprender. O coração disposto a aprender. Vocês lembram que essa semana eu falei no Minuto com Deus sobre barro? Tipos de barro. Lembra? Barro mole, barro duro. Essa semana eu entrei em uma casa. Que nunca... Vinha aqui só uma vez. Mas mais em questão de trabalho mesmo. Quando eu entrei, um homem olhou para mim e falou assim. Pastor, que tipo de barro eu sou? Ele disse. Rapaz, você é um barro meio mole. A sua mulher quer o barro duro. Ela fez. Eu não, pastor. Não sei eu não. A gente estava ligado. Ele escutou lá. Tem pessoas que a gente envia na igreja. Amigos. Assim, pessoas que andam junto com a gente que nem abrem. Já tem gente que está longe. Mas o propósito está junto. Entendeu? Está ligado no que está acontecendo. Está agindo. Tem pessoas que se conhecem mais sobre a igreja do que pessoas que são mesmo as nossas. Então, o nosso desejo é que isso é o que se cumpra. Não só estejamos perto, mas estejamos juntos. Que a dor do irmão seja a nossa dor. Sabe? Que a luta do outro seja a nossa luta também. Se um está enfermo, todos oram pelo que está enfermo. Se um está em dificuldade, todos ajudam aquele que está em dificuldade. Por quê? Porque não basta estar perto. Nós estamos juntos para a glória de Deus. Amém, gente? Eu vou concluir aqui, vou terminar com o louvor, com os irmãos aqui do louvor. Mas guardem isso no coração. Não basta estar perto. Tem que estar juntos. Vocês dois, tem que estar juntos. Aleluia. Mesmo que seja um corintiano e um palmeirense. Mas tem que estar juntos. Pela misericórdia de Deus. Graça, pedoração ao Senhor. Jejua, ora. Mas, suportai-vos uns aos outros, diz a palavra de Deus. Eu uso a Bíblia nessas horas. Mesmo que pensem diferente. Mas a gente pode estar juntos, irmão, pensando diferente. Sabia? Porque não é ser todo mundo igual. Porque todo mundo igual, vira todo mundo robô, né? A gente pode pensar diferente. Ontem, o Daniel mandou uns bonequinhos rindo para mim. Palmeiras campeão. Sangue de Cristo tem poder. Eu adorei por ele a distância. Senhor, abençoa-se, teu servo. Mas tudo bem. Não foi só tu, não. Um bocado de... Todos os palmeirenses da igreja ontem ficaram me zoando. Mas tu vai ficar com o rabo do irmão por causa disso? Não, irmão. O ano que vem tem de novo. A gente chega lá. Em nome de Jesus. Eu não posso obrigar que o povo seja perfeito, né? Que ele seja perfeito. Mas olha, a gente pode andar juntos, irmãos. Cada um com a sua preferência. Um gosta de cuscuz. O outro gosta de estrogonofe. Vamos andar juntos? A gente está na mesma mesa. Não bota o cuscuz para um. Bota feijão para outro. A gente pode, a gente consegue estar juntos. Na mesma mesa. Cada um com a sua preferência ali, pessoal. Mas em unidade para a glória de Deus. Amém, gente? Nós podemos cultuar juntos. Nós podemos adorar a Deus juntos. Apesar das diferenças. Tem irmãos que gostam de mais barulho. Tem outros que gostam de umas músicas mais lentas. Mas tudo bem. A gente pode cultuar junto ao nosso Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.